Oi, tudo bem? Gente, eu vou falar pra vocês hoje sobre uma peça bem comum no meu guarda-roupa, que é o macacão. Você usa? Você gosta? Então, me conta. Deixa aí teu comentário, me fala se você gosta de usar macacão, se você tem, qual o teu estilo favorito de usar, se você tem alguma peça favorita, tá? Deixa aí, escreve aí nos comentários, eu vou adorar ler. Gente, ó, eu vou agora fazer uma confissão. Então, eu contei, e aqui temos 25 peças de macacão. Eu, ainda nessa, quando eu fui retirando, eu ainda eliminei 5, né? Falei, não, vou me desfazer de alguns, mas esses aqui eu ainda não consigo me desfazer, tá? Mas, eu fiquei pensando e, puxa, são muitas peças, e algumas eu não me lembrava de ter, uma eu nem usei ainda, sabe? Então, tem aquela situação assim que eu fiquei um pouco constrangida comigo mesmo. Falei, puxa, tá aí desperdiçado, não é mesmo? Então, eu me propus um desafio, que é uma semana usando só macacão. Sim, eu vou passar uma semana usando macacão. E aí, eu vou postar o look do dia no Instagram, vou postar nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, tá bom? Então, me acompanha pra você me dizer o que você vai achar de cada look do dia, qual que vai ser seu favorito, qual o teu estilo favorito, tá bom? Então, agora eu vou mostrar pra vocês as peças que eu tenho aqui, bem rapidamente, pra você ter uma ideia. Não vou mostrar uma por uma, porque senão o vídeo vai ficar muito longo, tá bom? Mas eu vou mostrar uma ou outra, e aí o restante você vai poder acompanhar lá, tá? No meu diário do look do dia, hashtag macacão. Tá legal? Então, bora pro vídeo. Mas antes, não se esquece de se inscrever no canal, dar o seu like e ativar as notificações aí pra ficar por dentro de todas as novidades, tá bom? Ah, mas eu não sei me inscrever! Gente, ó, tá vendo ali onde tá escrito inscreva-se aqui? Ali você clica, se você não tem um e-mail com a conta do Gmail, você cria uma conta com o Gmail, aí então você já tá habilitado pra se inscrever no canal. Se inscreve, dá o seu like e deixa o seu comentário, tá bom? Compartilha com os amigos, com a tia, com a mãe, tá bom? Vou adorar. Então, chega, vambora. Bora pro vídeo. Bom, eu vou mostrar pra vocês essa peça aqui, que eu acho bem legal, que é um macacão de coro eco preto, tá? Esse modelo, que é o modelo mais tradicional do estilo jardineira, todo mundo acha que tem que usar com tênis, com uma baby look, uma coisa mais básica, mas não, ó, eu coloquei essa camisa aqui de renda, que até já mostrei pra vocês em outro vídeo, eu amo essa camisa, tá vendo? E dá um look super bacana, tá? E você pode usar um salto, ou uma sapatilha de bico fino, com alguma pedra, algum detalhe mais sofisticado, assim, que vai ficar bem legal, tá bom? Mas você pode usar também, com uma baby look, uma camisa branca, e um sapato oxford, vai ficar muito legal, muito mesmo. Esse aqui, ó, é um macaquinho que eu gosto muito de usar, ele é bem verão, tá? Então, assim, ele tem essa saia por cima longa, então fica tipo mullet, tá vendo? E a parte dos shortinhos, ela é curta, tá? E ele é de manga comprida. Bem fresco, bem legal, e também te deixa bem elegante. É outra peça que dá pra usar com salto, uma sandália de salto, ou uma rasteirinha, e vai ficar super legal, super legal. Eu uso bem feliz essa peça aqui, eu gosto muito dela. E tem esses pantacourt, agora, essa tendência eu acho muito legal. E eu tenho esse macacão aqui de Brim Pink, ó, ele é bem pantalona mesmo, e é curto, tá? E ele tem esses metais em dourados, é da Lança Perfume, essa peça. Eu adoro, você pode usar com uma camisa branca, ou uma baby look também. Eu gosto mais de com uma camisa branca, ou um tom de rosa, ou preto mesmo, que você vai ficar super, super, super arrumada, bem legal. E daí dá pra usar de salto, com aqueles tênis também, de um solado mais alto, mais... Nossa, é uma peça que super arrasa, eu gosto muito dela. Outro estilo de macacão bem legal é esse daqui, que já é uma coisa mais arrumadinha pra noite, olha. Ele é preto, de alcinha, tá? E tem um ilhós aqui, daí amarra atrás pra ajustar, e ele é pantalona, e a perna é aberta aqui na parte da pantalona, um pouco acima do joelho. Então, na medida que você vai andando, ele vai abrindo, tá? Fica bem bonito, bem legal, veste super bem, e é um pretinho básico. Um macaquinho curto também, que eu gosto muito, é esse daqui, ó. Ele é mais de inverno, tem manga longa, tá? E ele é de um tecido um pouquinho mais quentinho. Aí, o que eu gosto? Eu gosto de usar com meia calça, uma botinha de caninho curto, e até de salto baixo, acho que fica bem legal. Você também pode usar uma bota de um cano mais longo, ou também de salto, fica bem legal. Dá pra colocar um cinto, eu gosto, às vezes, de usar com colete por cima. Aliás, colete é outra peça que eu preciso fazer um vídeo pra vocês, porque eu amo colete. Outro macaquinho também interessante é esse daqui, ó. Ele parece um vestido quando você olha assim, ó, de babado e florido, tá? Você não dá muita coisa nele. Mas ele é macaquinho, tá? Desse tecido de crepe de seda eu não comprei aqui no Brasil, mas eu paguei bem baratinho lá fora, eu comprei no Chile, tá? Quem costuma viajar deve conhecer essa loja que se chama Falabella, né? Tem na Argentina, na verdade, ela é da Argentina, mas tem no Chile, tem em alguns países aí da América do Sul. Então, eu gosto muito dessa peça, tá? Ela é bem gostosa, você usa uma sapatinha arrumadinha, ou mesmo, se você quiser colocar uma meia calça também, um dia que tá um pouquinho mais frio, colocar uma botinha, fica bem legal, bem legal mesmo. Dá pra também jogar um colete por cima, porque ela tem essa manga longa aí que casa bem, tá? Esse aqui, outro pantacourt, que eu vou mostrar pra vocês, olha, ele é desse tecido canelado aqui, né? Vamos chegar mais perto pra ver se dá pra vocês verem, tá? Caneladinho, assim, numa época já chamavam esse tipo de tecido de anarruga, tá? Ele também é pantacourt, então, é uma peça bem versátil de você ter no guarda-roupa, porque você também pode usar com tênis, com sapatilha, com salto mais alto e um super acessório, vai ficar mais elegante. Eu acho esse tipo de peça legal pra você levar em viagem, entendeu? Porque se você tá de dia lá, super andando, aproveitando o teu dia, você tá com um sapatinho baixo, um tênis, alguma coisa assim, você vai tá bem vestida e confortável. E aí à noite, puxa, surgiu um evento, ele é preto, então você joga aquele acessório, um colar legal, um super brinco e um saltozinho, uma bolsa carteira ali, legal. Arrasar, gente, arrasar. Deixa eu ver, então, pra finalizar, eu vou mostrar esse aqui, esse jeans aqui também que eu super gosto, tá? Ele também é da Lança Perfume e ele é Flair, tá? Então, o Flair, ele pede um salto. Não precisa ser um salto muito grande, né? Você faz a barra ali conforme o tipo de salto que você costuma usar, mas tem que ter um saltinho, não dá pra ficar de tênis, assim, porque ele não fica tão legal, tá? Mas, ele é super legal, você pode colocar um cinto, um colete também, tá? Dá pra brincar com ele bastante. E ele é com elastano, então, eu gosto bastante, gosto muito mesmo. Ah, deixa eu falar pra vocês que esse pretinho aqui, que eu mostrei, é da Renner, tá? Então, no Brasil todo aí tem Renner, dá pra você encontrar, mas claro que deve ter outras marcas e etc. os outros que eu mostrei são de lojas assim, que eu não, aqui de Curitiba, lojas bem locais, ou alguma loja de algum outro país que eu tenha comprado que não, nem me lembro o nome, não são lojas famosas que dê pra, algumas eu nem me lembro, tá? Mas, assim, então, assim, tem outras peças aqui que eu nem vou mostrar pra vocês, mas o que eu queria dizer é assim, ouse, entendeu? Invente, olha uma peça e tente se imaginar. Outra vez eu fiz um vídeo pra vocês com a dica de você colocar os ganchinhos num armário ou numa parede, assim, pra facilitar a visualização das suas peças, porque aí você consegue montar looks, visualizar uma composição bem legal, entendeu? de cores, porque às vezes dentro do guarda-roupa, só ali dentro do guarda-roupa, você não consegue imaginar como aquilo pode ficar. Então, se eu penduro, eu consigo ver, né, se eu penduro ali de frente, assim, eu consigo ver, puxa, esse aqui vai combinar com qual, tá? Porque aí você tem uma peça, mas você pode usar de várias maneiras pra vários estilos, tá? Só não precisa, ai, mas eu não sou criativa. A criatividade vem, acredita em mim. Você coloca ali umas peças, assim, vai visualizando, quando você vê, você já tá criando, tá? Isso que é importante. Mas, aí me acompanha, então, pro desafio, que eu vou mostrar pra vocês várias versões aí do macacão, tá legal? Beijo, gente, obrigada por me assistir, obrigada por ficar aqui comigo, ó, não se esquece de dar seu like, tá bom? Deus te abençoe, fica bem, tá? Beijo grande, beijo, beijo, beijo rosa!